Polegares Indicadores Onde estão? Aqui estão Eles se saúdam E se vão E se vão Dedos médios Onde estão? Aqui estão Eles se saúdam Eles se saúdam E se vão E se vão Anelares Anelares Onde estão? Aqui estão Eles se saúdam E se vão E se vão Dedos mínimos